Boa noite, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega na medalha Tiradentes ao senhor Luciano Pansardi, diretor-presidente dos jornais Diário do Vale e a Voz da Cidade. Solicito ao cerimonial quem conduz o homenageado até a mesa de honra. Aplausos 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 Queria convidar para compor essa mesa de honra o meu amigo, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado estadual no período de 2019 a 2023. Gostaria também de convidar o deputado estadual Noel de Carvalho para fazer parte dessa mesa. Noel que foi deputado estadual no período de 1999 a 2023. Gostaria também de convidar para fazer parte dessa mesa o nosso amigo, deputado estadual Ademir Alves de Mello. Foi deputado estadual no período de 2008 a 2010. Obrigado. Gostaria também de convidar para fazer parte dessa mesa de honra o meu amigo, hoje deputado estadual, Jair de Oliveira. E por último, eu gostaria que fizesse parte dessa mesa de honra o grande jornalista conceituado Aurélio José Fernandes de Paiva. Aplausos. 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 Dando continuidade, vou pedir a todos os convidados e autoridades que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aplausos. 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 E outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Dos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os ventas estrelado Vem, diga o verde e louro desta flâmula Pás no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigas Autoridades aqui presentes Primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês Nessa casa Falar da minha honra em estar hoje aqui Presidindo essa sessão solene Onde estamos contemplando Por indicação do meu amigo Deputado Marcelo Cabelereiro A maior honraria dessa casa A Luciano Pansardes Uma pessoa íntegra, honesta, digna, competente Que faz muito Pelo estado do Rio de Janeiro E principalmente pelo sul-fluminense Além de um excelente jornalista Empreendedor Diretor-presidente De dois jornais diários Na nossa região Aonde leva A notícia verdadeira Para os nossos lares Oito de maio Já é um dia para mim Onde eu celebro O aniversário da minha mãe Que infelizmente nos deixou No ano de 2019 É uma data muito importante Hoje ela estaria completando 95 anos E é com muita emoção Que eu agradeço a sua oportunidade De dar presidindo Essa sessão solene Numa data tão importante Agradecer E parabenizar O deputado Marcelo Cabelereiro Pela indicação Parabéns Eu e Jari Hoje deputados Tivemos a honra De poder aprovar Esse ano em plenário Essa justa homenagem Então Eu queria mais uma vez Agradecer E parabenizar Luciano Por mais Justa homenagem E merecedora Parabéns E que você continue Levando a verdade Para os nossos lares E continue empreendendo Na região sul-fluminense E em todo o estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Um beijo no coração Valeu Gostaria agora De passar a palavra Ao jornalista Aurelio José Fernandes de Paiva Sou dirigente da mesa Deputado Munir Deputado Marcelo Cabelereiro Deputado Noel Deputado Ademir Deputado Jari Caro homenageado Luciano Passartes Em primeiro lugar Quero dizer que é uma honra Ter sido convidado pelo Luciano Para compor essa mesa Dado o fato De que ele Passou a representar Uma figura De extrema importância Neste momento Jornalístico E social Que vivemos Não só no nosso município Ou na nossa região Não só em Volta Redonda Como em Barra Mansa E na região Mas no estado do Rio No país e no mundo É um momento muito difícil É um momento De muitas mentiras Em que a luta Pela verdade Torna-se Um trabalho Heróico É um momento De muita desinformação Em que a batalha De buscar A informação correta E conseguir viver Da informação correta É uma batalha Que aparentemente Chega a soar Como Inglória O trabalho hoje De um profissional Como o Luciano É um trabalho De atlas Em que você carrega Parte do mundo Da informação Nas costas Você carrega Um mundo De informação Nas costas E você tem que suportar Aquele peso Eu sei disso Porque até pouco tempo Estava no mesmo papel De atlas Do Luciano E ele chegou Como na lenda De Hércules E como Dos trabalhos De Hércules Ela segurar o mundo Um pouco Para o atlas Ele chegou Como o Hércules Eu falei Toma segura um pouco Para mim Quando ele segurou Eu falei Agora não pega Ela de volta não Vai ficar com ele E o meu mundo Da informação Passou para ele Agora tem que segurar dois Vai ter que segurar os dois Mas ele sabe muito bem Que esse trabalho Que eu estou comentando Citando outro Personagem da mitologia grega É um trabalho de Sísifo Sísifo que sempre levava Foi condenado A levar aquela rocha Até o topo da montanha Só para que a rocha Retornasse de novo E tivesse que trabalhar de novo E é um trabalho cansativo É um trabalho muito difícil É um trabalho muito desgastante Tem que ter peito E ter coragem Para exercer um trabalho desse Especialmente Nos dias atuais E o Luciano Herdou Essa petulância Por assim dizer Essa coragem Ele herdou Do João Passares Herdou do pai dele Que foi um lutador Um batalhador Um empreendedor Um inovador Trabalhei com O João Passares Tenho orgulho De ter trabalhado com ele Que me passou Muito conhecimento Passou conhecimento A toda uma geração E plantou a semente Que veio frutificando Através de vários veículos E Essa semente Uma semente Que não é apenas profissional Não apenas jornalística Mas uma semente genética Que foi Seu filho Luciano Sem querer Me estender mais Eu quero aqui Parabenizar Não o Luciano Essa casa Por ter Oferecido a ele Essa homenagem A casa está de parabéns Pelo reconhecimento Muito obrigado Queria agora Passar a palavra Ao deputado estadual Que exerceu a sua função No período de 2008 A 2010 Deputado Ademir Alves de Melo Quero Cumprimentar Meu amigo Aurélio Deputado Noel Nosso homenageado Luciano Ao Munique Preside A mesa Deputado Marcelo Jari Meu amigo É uma honra Muito grande Luciano Estar aqui Nesse momento Participando Dessa holenidade É uma honraria Realmente É a medalha É a medalha Mais importante Do Estado E você faz justo Mas eu queria estender Também A família do Luciano A seu pai Luciano Ele com certeza Está no céu Está lá Alegre Fazendo aquela amizade Com todo mundo Como ele sempre fez Tendo a honra De ver você Sendo manejado aqui Parabenizar Todos os deputados Que ratificaram Essa sindicação Marcelo Você foi muito feliz Por todos os feitos Da família Passardi É mais do que Justa essa homenagem Eu me sinto muito orgulhoso De ser teu amigo Conheço o Luciano Empreendedor Amigo Pai Irmão Enfim É uma pessoa especial Mas não podia ser diferente É filho de João Passardi Uma pessoa maravilhosa Que eu tenho Fico até emocionado De falar esse nome João Passardi Uma das melhores pessoas Que conheci na minha vida Está aqui o meu amigo Paulo Sandro Presidente da Câmara Municipal De Barra Mansa Que fez questão De vir aqui Luciano Para fazer essa homenagem Para você E pensando Que teu pai hoje Está muito feliz Com essa homenagem Quero mais uma vez Parabenizar Esta casa Que eu participei Já aqui Pela homenagem Mais do que justa E Todos os deputados Que ratificaram Essa sua indicação Parabéns Marcelo Parabéns a todos vocês E meu amigo Continua assim Você é uma pessoa especial Queria aproveitar O momento também Registrar a presença Da esposa do homenageando Luciano Dona Renata Passardi Obrigado pela presença Parabéns Pelo esposo A filha do homenageado Isabela Passardi Aqui presente Estamos aqui também Com o seu genro Leonardo Nunes de Carvalho Presente aqui O nosso vereador De Pinheiral José Cardoso Obrigado pela presença E estamos aqui Com o nosso presidente Da Câmara de Barra Mansa Também E o Paulo Sando Aqui Prejudiando Esse momento Tão importante Queria aqui Passar a palavra Ao meu amigo O idealizador Dessa homenagem O deputado Sérgio Alco Que foi Dessa casa No período De 2019 A 2022 Deputado Marcelo Cabelereiro Boa noite Senhoras e senhores É uma satisfação Primeiramente Quero agradecer A todos os deputados E deputadas Que votaram Nessa honraria Ao meu amigo Luciano Passardi Agradecer você Deputado Deputado Munir Deputado Munir Neto Deputado Jari Deputado Ademir Melo Deputado Noel de Carvalho Jornalista Aurélio Paiva Graças a Deus Eu tive Essa felicidade De poder Homenagear Uma pessoa Que desenvolve Um trabalho De excelência Na nossa região Médio Paraíba Ao longo dos anos Se deu início Com o jornalista João Passardi No qual Eu também Tive a felicidade De quando o vereador Criar a medalha João Passardi Na Câmara Municipal De Barmanso No qual Todos os anos São homenageados Jornalistas Da nossa região E falar Desses dois meios De comunicação Que nos honra No passado Esteve na mão Do Aurélio Paiva O Diário do Vale Que hoje Está sob a direção Do Luciano Passardi E é lógico Uma voz da cidade Fundada no município De Barmanso Ao longo De grandes décadas E dizer Luciano Você É um empreendedor Você é uma pessoa Que acredita Na verdade Acredita Naquilo que se possa Se realizar Como o Aurélio Falou da questão Hoje das fake news O jornal A voz da cidade Bem como O Diário do Vale São duas âncoras De informação Na nossa região Que sempre publicou A verdade Sempre falou da verdade Então É mais do que justo A gente homenagear Quem trabalha E o Luciano É exemplo disso Desde pequenininho Com seu pai No jornal E agora Está dando Seguimento Naquilo que Construiu Com seu pai Com sua família Agora a gente Vai ter aí A TV Diária do Vale A TV A voz da cidade Que vai alavancar Não só o Médio Paraíba Mas também O estado do Rio de Janeiro Bem como O país afora Até mesmo Fora do país Divulgando A verdade Divulgando Os acontecimentos Daquela região Então Luciano Está de parabéns É uma homenagem Justa Pelo seu trabalho Sua dedicação E eu tenho certeza Que a nossa região Vai crescer muito Agora com a sua administração Nesses dois meios De comunicação Que agrandece A nossa região Parabéns Luciano Você é merecedor E agradecer ao Munir Que teve Que colocou Em plenário Essa medalha No qual Era indicação minha Infelizmente Não teve tempo Suficiente para votar E você deu seguimento Você O Jari Isso Para nós É muito importante Sucesso Aos dois Nesse mandato De deputado A nossa região Está bem representada Valeu Queria agora Passar a palavra Ao nosso eterno Deputado estadual Deputado estadual Que ocupou Uma cadeira Nessa casa No período De 1999 A 2023 O nosso amigo Deputado Noel de Carvalho Boa noite A todos É uma honra Estar aqui com vocês Agradeço de coração O convite Do Luciano Porque Como disse O nosso jornalista Paiva Ele deu parabéns A casa Por prestar Essa homenagem E essa homenagem A esse cidadão Que merece Tanto Essa homenagem E ao mesmo tempo A família dele O pai dele João Passardi E inclusive Essa homenagem Paiva A imprensa De certa forma Porque Eu me lembro Que quando eu assumi A prefeitura Em 76 Eles já existiam E nessa época Eu fui procurado Por um grande amigo meu Que estava implantando Informática No senado federal Que não tinha na época E ele Tem uma fazenda Ali perto da nossa E ele me procurou Para dizer Noel Você tem que informatizar A prefeitura também Porque antigamente Venciam os mais fortes Com a evolução Dos tempos Passou a vencer O mais inteligente E agora Vai vencer O mais informado Não adianta ser inteligente Não adianta ser forte Se não for informado Não vai vencer E aí eu informatizei A prefeitura de Resende Informatizei O O Fórum de Resende Por conta da prefeitura Porque Quanto mais informação Existir Quem ganha com isso É o povo É o crescimento Do município Do estado Da nação A imprensa Constrói Um futuro melhor Para todos Porque Ela é quem informa O Chacrinha Era hóspede Lá do meu hotel Desde que eu era criancinha Ele ia lá Uma vez por mês E uma vez Ficou lá dois meses Porque ele quebrou o pé E aí ficava lá Para tomar banho de ducha E tal Para se recuperar E uma coisa Que ele repetia sempre Era Quem não se comunica Se trumbica Isso aí eu aprendi Que a coisa mais importante Do mundo É se comunicar Quem não se comunica Se trumbica E A principal ferramenta De comunicação É a imprensa Inclusive Eu posso afirmar Isso com segurança Porque eu fui prefeito Dez anos Meu filho foi prefeito E O João Pansardes E o Luciano Pansardes Eles me ajudavam demais Inclusive Quando batiam em mim Quando criticavam Eu lia aquela matéria E corria atrás do problema E tal E resolvia Está certo? Então Eles são Há quantos anos Vocês estão nessa luta? 53 anos Quer dizer Desde 1970 Eu fui eleito prefeito Pela primeira vez Em 76 E aí Eu já Recebi as críticas E as observações dele Desde essa época E eles foram Extremamente úteis Inclusive Eu acho Que eu oferecia Homenagem Da Medalha Tiradentes Em 2010 Para o pai dele Está certo? Porque eu considero A comunicação A ferramenta Mais poderosa Para se construir Um futuro melhor Para o mundo inteiro Porque quem não se comunica Se trombica Então Muito obrigado Munir Pela honra Desse convite A um Marcelo Cabelereiro E a todos Que compõem O Jaria Que compõem Essa mesa aqui E dizer Que foi uma honra Estar aqui com vocês Perdão se Eu não falei O que devia falar Ou se exagerei Um pouco Obrigado Queria registrar A presença Também Do nosso amigo Silvio de Carvalho Ex-prefeito De De Resente E filho Do nosso amigo Noel De Carvalho Queria agora Passar a palavra Ao deputado Da casa Meu amigo Jari de Oliveira Boa noite Meu amigo Deputado estadual Munir Francisco Que está conduzindo Essa sessão solene No dia de hoje Cumprimento Meu amigo Aurélio Paiva Noel de Carvalho Nosso homenageado Na noite de hoje Luciano Pansardes Marcelo Cabelereiro Eterno deputado E nosso amigo Deputado Ademir Mello Também Os vereadores Gugu De Pinheiral E Paulo Sando De Barra Mansa E a todos os presentes Dizer Marcelo Que você Foi muito feliz Em conceder Essa condecoração Mais importante Do estado Do Rio de Janeiro A medalha Tiradentes Ao Luciano Pansardes Dizer a você Luciano Que eu tive a oportunidade A honra De te conhecer Recentemente Mas Desde todo Sempre Sempre fui O admirador Do jornal A Voidade da Cidade Pela imparcialidade E o dia Que eu tive a honra De conhecer você Eu saí Do seu Escritório Muito satisfeito Pois Aquela impressão Aquela imagem Que eu tinha Da Voz da Cidade De ser Imparcialidade Totalmente Foi realmente Concretizada Onde eu vi você Um amigo Uma pessoa séria Competente E hoje Com compromisso E a responsabilidade De administrar Dois meios De comunicação De grande importância No sul-fluminense O jornal O Diário do Vale E o jornal A Voz da Cidade Tenho certeza Luciano Que seu pai João Batista Pansardes Está orgulhoso E muito feliz De você Nesse dia de hoje Estar recebendo Essa justa homenagem E quero estender Essa homenagem Que está sendo concebida E concedida a você Quero reportar ela A seus familiares A seus funcionários A seus servidores Porque tenho certeza Que hoje A realização Dessa homenagem Eles também Seus funcionários Seus servidores Que muitos deles Estão com você Há muitos anos Também faz parte Desse sucesso Então fica aqui O registro desse nobre deputado E conte com a gente Para que possamos Cada vez mais Fazer uma política séria No estado do Rio de Janeiro Para que possamos Ajudar sim O Rio de Janeiro A prosperar E a crescer Em nome de toda a população Muito obrigado amigo Gostaria também De registrar a presença De Luiz Magalhães Presidente do Departamento De Recursos Minerais Nesse momento Gostaria de solicitar A TV Alerj Que passe um vídeo Aqui Em homenagem Ao Luciano Passartes Olá Primeiro Gostaria de agradecer a Deus E a oportunidade De ser amigo Dessa pessoa tão especial Luciano Passartes Um grande Um grande incentivador Da comunicação Da nossa região Ele com toda a sua tradição Toda a sua família Que vem levando A verdadeira informação A todo nosso estado A toda a nossa região Então o Luciano É merecedor Dessa medalha E que Deus continue Abençoando grandemente A vida dele Pode contar com a gente Um grande abraço Fique com Deus Luciano Passartes Revolucionou A informação No sul fluminense Uma pessoa visionária Com a capacidade Fora do comum Que me orgulha Ter a possibilidade De chamá-lo de amigo Cujo homenagem de hoje Além de ser justa E merecida É oportuna Parabéns Luciano Faço votos De vida longa Que você continue Sendo grande empresário Comunicador Jornalista Que tem sido Nos últimos anos Parabéns Amigo Luciano Passartes Parabéns Por essa grande homenagem Que você está recebendo A maior honraria do estado A medalha de Tiradentes Parabéns ao Meu companheiro Ex-deputado Marcelo Cabelereiro Por essa indicação Mais do que merecida Um empreendedor Diretor-presidente Do Diário do Vale Da Voz da Cidade E vem trazendo Benefícios Grandes Não só para Valterdoni Barra Mansa Mas para toda a região Sul-Fluminense Você é o merecedor Dessa medalha Parabéns amigo Conte sempre comigo Valeu Essa medalha para o Luciano Medalha Tiradentes Para o Luciano Passartes Não é uma homenagem Só para o Luciano É uma homenagem Para a família dele inteira Para toda a história Da família Ligada ao jornalismo A comunicação No Sul-Fluminense Todas as cidades Da nossa região Estão orgulhosas Dessa honraria Que ele recebe E mais do que merecida Porque é um cara Do bem Um cara de coração Um cara que pensa No desenvolvimento econômico Que pensa no sucesso Da nossa região Então está todo mundo Muito feliz Por essa premiação Parabéns Luciano Queria parabenizar O meu amigo Luciano Passartes Por estar recebendo A medalha Tiradentes Um camarada Que sempre fez muito Pelo jornalismo Pela publicidade Dentro da região Sul-Fluminense E a gente saber Que a gente pode contar Com jornalismo sério Independente É extremamente importante Para divulgar as verdades Que as pessoas Precisam ouvir Luciano Um grande abraço Parabéns pelo Pelo merecimento De receber Essa medalha Tchau, tchau Luciano Passartes Quem é Luciano Passartes É o maior público Da região Sul-Fluminense Com certeza É o maior empresário Do ramo jornalístico Do nosso estado E da nossa região Falo isso Com toda convicção Por conhecê-lo Há mais de 20 anos De perto O seu trabalho Que é sempre A cada dia Com mais Presteza Levar a informação Correta Aos moradores Não só De Barra Mansa Da região Sul-Fluminense Como de todo O estado do Rio de Janeiro Essa entrega Hoje Da medalha Tiradentes É mais do que Uma honraria É sim um mérito E fruto De um trabalho Correto Duradouro E que vai se eternizar Por gerações Porque Luciano Passartes Hoje É sinônimo De informação É sinônimo Também De levar Ao conhecimento Da população Do estado do Rio de Janeiro O que ocorre Todo dia Diariamente Com a verdade Parabéns Meu amigo Luciano Passartes Que Deus te abençoe Pela belíssima E justa homenagem Olá pessoal Prefeito Dinardo Barbosa Prefeito de Pinheiral Estou aqui Para dar um super abraço Nesse cara Luciano Passartes Por essa medalha Que ele está recebendo Hoje Na LERJ Um cara merecedor Hoje é o nosso maior Divulgador Daqui da nossa região Em especial Agora no Diário do Vale Então queria Parabenizá-lo aí É uma honraria Mais do que justa Para esse grande cara Luciano Passartes Forte abraço Pinheiral Deixa um abraço Para você aí Dando continuidade Agora Daremos início Aos protocolos Da entrega Da medalha de tiradentes A maior honraria Oferecida por essa Casa Legislativa E para Fazer parte Dessa entrega Gostaria de convidar A esposa do homenageado Renata Passartes Aqui para Nos ajudar Nessa Aplausos 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 Obrigado. Agora nós vamos ouvir o nosso grande homenageado da noite, gostaria de passar a palavra agora, o meu amigo, o senhor Luciano Passardes. Bom, boa tarde, boa noite já a todos. Primeira tarefa difícil, falar depois de cinco políticos, falar depois de Noel de Carvalho ainda, aí se não quebraram, mas vamos lá, vamos tentar. Tá, primeiro gostaria de agradecer a Deus, pois sem Ele eu jamais estaria aqui recebendo tamanha honraria, me sustentou e me sustenta cada segundo da minha vida, sem Deus nada disso seria possível. Em segundo lugar, agradecer aos nossos leitores, aos nossos milhares de leitores, que é a nossa principal fonte de motivação. A audiência dos nossos leitores é, sem dúvida, a nossa energia para continuar tocando esse trabalho. Há mais de 40 anos, todo santo dia, sem deixar um dia sequer de produzir notícia, de imprimir jornal, de contar histórias, eu sigo firme o caminho do maior homenageado dessa noite, a quem eu dedico essa medalha, ao meu pai. Meu pai, que foi desbravador, lá em meados de 70, inovou, fundou o primeiro jornal diário da nossa região, uma atitude maluca, muito aquém de seu tempo. Naquela época, o jornal era feito em linotipo, letra a letra, dava um trabalho danado para levar a notícia até o leitor, mas o seu João Batista Pansardes teve a honra de receber essa medalha também, quando a Voz da Cidade completava seus 40 anos de sobrevivência, e naquela época ele já tinha produzido 15 mil edições, hoje já está muito mais, mas 15 mil vezes ele externou seu desejo de levar informação para a sua comunidade. E quem na época ofertou o nobre amigo, quem na época ofertou a medalha foi o nobre amigo e eternizado nessa casa, que foi o deputado Noel de Carvalho, que eu tenho o prazer de estar aqui conosco, de ter vindo, de ter vindo nos prestigiar. E o Noel, saiba, Noel, que me honra muito a presença do senhor. Tenho, tive o privilégio de ter assessorado o Noel também, de conhecer uma das mais lindas histórias políticas da região. Noel já foi prefeito, deputado constituinte, deputado estadual nessa casa há muitos anos, já foi secretário. E o Noel tem certamente uma parcela na minha vida profissional também. Como teve no Dupai, como ele contou e etc. E aproveitando também para agradecer a presença do Silvinho também, do filho do Noel, que me deu uma oportunidade de fazer uma nova faculdade na vida, que foi de ter experiência no serviço público. De trabalhar no serviço público, fui secretário do Silvinho. Isso me amadureceu muito, o outro lado do balcão, como profissional. Quando eu voltei para o jornal, eu tinha um conhecimento de como funcionava o serviço público por dentro. Então, uma gratidão grande por ter tido essa oportunidade e foi o Silvinho que me deu. Bom, aprendi sempre ao lado do meu pai a fazer de tudo dentro de um jornal. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu já começava a minha jornada em todos os setores, em todos os cantos do jornal. Meu pai me fez ser encartador de jornal, motorista, diagramador, repórter, impressor, e também financiou para mim todo tipo de curso, congresso, tudo, para me preparar para tocar o legado que seria a voz da cidade, que seria uma empresa jornalística, que geralmente passa de pai para filho, e o pai me preparou muito para isso. Então, mas o maior dos ensinamentos foi me ensinar a essência de ser humilde. Isso não tem preço e nada nesse mundo pode me levar a negociar esse propósito. Meu pai me ensinou a lidar com gente, aprender a ser gente, aprender a tratar pessoas de igual para igual, não importa o credo, a cor, não importa a posição, e isso é, sem dúvida, a maior herança que meu pai me deixa. Eu sempre disse que tenho muito orgulho, o único orgulho na vida é de ser filho do Sr. João. Quem conheceu sabe o tamanho, a importância, o tamanho daquele coração, daquela cabeça. E ser filho de João e Maria, uma pena que a minha mãe não pôde vir, mas sem eles, sem a dedicação, sem o carinho, sem a educação, se não tivesse saído daquele lar, eu jamais me tornaria o homem que eu me tornei. Então, é uma gratidão enorme pelos meus pais, um amor muito grande, e sem dúvida eu queria deixar muito bem registrado isso, que a maior herança que o pai me deu foi a de saber ser humilde, saber ser gente, de saber gostar de gente. Bom, quero agradecer também a minha família, que é a célula principal, meu porto seguro, nessa caminhada sem a parceria da minha metade, da Renata, eu acho que de maneira nenhuma estaria aqui conversando com vocês e jamais chegaria onde eu cheguei, e tenho acreditado que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, então a Renata faz parte dessa história, sem dúvida nenhuma. Bom, estou querendo chorar, mas não dá para chorar no plenário da LERJ, seis horas da tarde, então vamos segurar o boqui. E sempre existe, atrás da mulher, vamos lá, não teria sentido nenhum também, se não fosse pelos meus filhos, pela Idavella, pela Isabela e pelo Davi, saiba que é tudo por e para vocês. Amo demais, sou a maior inspiração da minha vida, a gente vive para os filhos, a gente vive para criar os filhos, para ver os filhos vencer, crescer, então tenho orgulho demais de ser pai de vocês. Essa medalha tem um significado muito importante, porque ela é de todos nós jornalistas. por isso eu fiz questão de convidar o amigo e o nobre jornalista Aurélio Paiva, por Aurélio representar a nossa turma do Sul Fluminense. Eu queria que todos, mas todos mesmo, seja do rádio, da TV ou do jornal, todos os guerreiros, os aguerridos jornalistas que estão lá sempre na labuta, na luta pela notícia, na guerra para fazer jornal, é um mercado complicado, é um mercado que não remunera muito e é um mercado que o camarada tem que ter amor mesmo para continuar a fazer esse trabalho. E são portadores de um dom divino, que mesmo sacrificado por todos os lados, se tem uma coisa que a gente faz, a gente não desiste nunca. Então o desejo de informar, o desejo de produzir conteúdo, o desejo de falar, de contar as histórias, de documentar as histórias, ele vai ser para sempre vivo. Bom, quero agradecer de todo o coração ao deputado Marcelo Cabelereiro, que por sinal faz muita falta nessa casa. O Marcelo, nos quatro anos que passou por aqui, fez um mandato atuante, participativo, lutou, brigou, gastou energia e ninguém me contou, e eu não li esse jornal, eu vi, eu vi como o Marcelo opera, como o Marcelo trabalha, a força do Marcelo. Quando ele me disse que ia me dar a medalha, eu fiquei numa alegria muito grande, minha gratidão pelo Marcelo é eterna e a gratidão não inspira não, é para o resto da vida mesmo. Meu muito obrigado, Marcelo. E saiba que para mim não é ex-deputado, que eu tenho certeza absoluta que tanto essa casa como o povo desse estado sente falta de você e você faz falta demais aqui. Meu muito obrigado, parabéns. Agradecer ao Munir, Munir que me acolheu, que o gabinete, a Cris e todos os outros do gabinete que gastaram energia para tornar esse evento, essa noite tão ambientada, e aproveito também para agradecer a todos os servidores da casa, a TV Alerj, ao cerimonial, a todo mundo que preparou esse momento e que abriu espaço para que a gente pudesse fazer aqui, receber a medalha aqui no plenário. É uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui, as principais discussões do estado passam aqui dentro, falar nesse microfone aqui é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado, mesmo de todo o coração. Agradecer, aproveitar, agradecer também ao presidente Bacelar e aos demais deputados todos presentes aqui. Bom, o Jari é um amigo que conhecia há pouco tempo, mas ajudaria daqueles caras que quando você encontra e bate o olho nele, você gosta de graça. E aí tem um sorriso fácil, é amigão, e é também aquele deputado para toda hora, deputado que abraça o povo mesmo, que está ali no pé no chão, um deputado simples e que vai fazer toda a diferença no mandato aqui na Assembleia. não veio algumas outras pessoas, não puderam vir, inclusive a minha mãe, que eu gostaria muito que estivesse aqui, mas certamente vai estar assistindo pela TV Alerj ou vai assistindo aí a cerimônia depois. Bom, hoje eu tenho a certeza de que essa medalha reforça ainda mais o nosso compromisso em produzir um jornalismo sério, limpo e com responsabilidade social. Editar os dois principais jornais diários da região, com circulação em 22 municípios, todo santo dia, não é uma tarefa fácil. Mas deixo aqui o meu agradecimento mais que especial a todos os colaboradores que trabalham conosco. Eu quero que todos os meus funcionários possam ouvir isso para entender que o seguinte, não importa o setor, o carro que ocupa, todos têm a mesma importância na produção diária de dois veículos de comunicação. Meu pai dizia que o jornal é engrenagem, que cada um é um dente nessa engrenagem. Então essa medalha é mais de vocês do que minha, porque ali estão envolvidos os talentos, a garra, desde a moça que faz a faxina, até o motorista que leva o repórter, ao impressor que imprime, ao entregador que entrega, ao design, ao cinegrafista, ao fotógrafo, ao repórter do dia a dia, todos são muito importantes e essa medalha é, sem dúvida nenhuma, mais de vocês do que minha. Bom, e vamos junto, até quando Deus permitir tocar essa missão aqui na Terra. Temos hoje a maior audiência digital da região, temos também a maior circulação impressa, não sei se do interior do Estado, mas da nossa região com certeza, todo santo dia, em 22 municípios, todo dia de madrugada, os caminhões, os carros saem da gráfica para levar o papel e fazer o jornal chegar até o leitor. Bom, temos um vasto acervo de produção de conteúdo que forma a opinião das pessoas, que registra nos anais das histórias tudo o que um povo vive. Os dois jornais são o patrimônio da região, é uma instituição, ela é feita para o povo, pelo povo, a gente quer cada vez mais construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente quer ajudar a preparar e melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo do nosso Estado. E é importante frisar isso, porque o dia a dia do jornal é o dia a dia da comunidade, é o dia a dia da instituição, o jornal vive cada momento, cada segundo, em cada cantinho daquela região, a gente já passou, já fotografou, já fez, conhece, está. Então, acho que essa aí é a minha gratidão, dedicar essa medalha ao meu pai, aos nossos leitores, aos nossos funcionários, a todos os amigos. Agradeço demais os que vieram aqui, dispuseram de estar aqui, de vir ao Rio, de estar aqui na Assembleia comigo para me prestigiar. Mas a maior gratidão de todas mesmo é saber que tenho amigos de verdade, que a gente vai continuar trabalhando para fazer cada vez mais uma comunicação livre, forte, independente. Então, acho que é por aí, não vou me estender mais, estou muito nervoso, emocionado, fica pior ainda. Mas quero dizer que amo todos vocês, meu muito obrigado a Deus por tamanha alegria que eu estou sentindo hoje estar aqui. E fiquem com Deus, obrigado por tudo, um beijo no coração de todo mundo. Espero não ter esquecido de ninguém, mas saiba que todos são muito importantes na minha vida. Agradeço mesmo de coração. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Gente, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e a liberação ao homenageado de hoje, meu amigo Luciano Pansati. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. TV alerge, cerimonial, o painel, a comunicação social, segurança, departamento médico, departamento de som e aos assessores do meu gabinete. E também gostaria de convidar a todos para o coquetel que estará sendo servido na galeria. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.